Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo aqui pro canal uma 6-15C pra fazer manutenção. Aqui a gente já pode ver que ela tá com um pouco de falta de óleo, né? Uma máquina que trabalha bastante. Então o cliente trouxe aqui pra fazer uma manutenção. Eu já tenho um vídeo completo de manutenção dessa máquina aqui no canal, mas como faz bastante tempo, né? E a gente desenvolve métodos novos de como gravar, essas coisas. Então eu achei legal trazer aqui pro canal novamente como fazer manutenção nessa máquina, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer o canal a crescer. Beleza, galera? Bora pro vídeo. Então o primeiro passo que eu faço é retirar do carrinho e depois retirar o stop total. Depois de retirar o stop total eu solto os 4 parafusos da bomba, tenho acesso aos pistões e aos reparos. Retiro os reparos do pistão e verifico se tem algum pistão mole. Galera, já identifiquei que tem um dos pistões que estão mole. Isso é defeito no guia dos pistões. E é necessário retirar o guia dos pistões. Por isso que essa máquina tava sem óleo. Vazou óleo por esse pistão aí que eu tô mexendo. Vai soltando com cuidado os guias do pistão. Depois de retirar os guias do pistão, tira o rolamento axial, a pista e tirar o parafuso do prato oscilante. O parafuso do prato oscilante também tem que ser retirado com cuidado, tá? Segurando a ventoinha lá embaixo, você desrosqueia o prato oscilante. Pra tirar essa ventoinha com facilidade, é necessário o soprador térmico, o desengripante e duas chaves de fenda longa. Agora que a gente retirou a ventoinha, vamos soltar esses 4 parafusos pra retirar a tampa traseira. Já ia me esquecendo que é necessário retirar esse interruptor, porque tem um parafuso que segura ele na carcaça e impede de retirar. Pra soltar esse interruptor não é difícil, galera, mas tem que ter um pouquinho de cuidado, paciência pra gente não quebrar nenhuma das hastes aí das travas do interruptor. Então vai com cuidado, soltando com o auxílio de uma chave de fenda. Quando você soltar as 4, você vai ter acesso ao interruptor, né? E também ao capacitor. O capacitor fica aí dentro, ele é ligado pelo fio vermelho e preto, tá? É, soltou isso aí, pode desconectar tudo, sugiro que você tire uma foto desse sistema pra você poder soltar todos esses fios aí e retirar essa parte plástica da carcaça pra gente tá podendo retirar a tampa traseira dessa máquina, tá? Fica tranquilo, não vai ser difícil você tirar a foto. Aqui, galera, vemos que eu já retirei o cabo elétrico, retirei também o stop, tá? O conjunto micro-swift, stop total, tamanho junto. E aqui eu reparo que ela tá sem aterramento e é importante a gente fazer o aterramento dessa máquina antes de liberar pro cliente. Agora que a gente soltou, a gente consegue aqui retirar essa tampa traseira e ter acesso ao rotor. Entre o rolamento e a tampa traseira, encontrei uma folga gigante. Então vai ser necessário fazer uma adaptação ou a troca de ambas as partes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal que eu vou estar trazendo parte 2 desse vídeo. Valeu? Até o próximo vídeo.